Doe Motel, o mais novo e requintado motel de BH. Para você que gostaria de conhecer o Doe Motel, que tal essa incrível promoção da diária com almoço? Você fica hospedado, o dia todo, em uma das belíssimas suítes do Doe. Proporciona momentos inesquecíveis à pessoa que você ama. E o almoço de segunda a sexta é por conta da casa. Cinco opções de pratos, a sua escolha. Preços inacreditáveis, confira. E para você, pessoa com deficiência física, suítes totalmente adaptadas. Doe Motel, atendimento VIP com sigilo total. Avenida José Cândido da Silveira, no Trevo de Sabará. Reservas, 3487-9701.